Paraibanos e paraibanas, o governo Lula resolveu o dilema dos impostos dos combustíveis revogando a desoneração. Para diminuir a pancada, a Petrobras anunciou a redução do preço. Noves fora, o valor da gasolina rebaixado nas barbas da eleição por Bolsonaro não tem jeito, vai aumentar. O que não surpreende ninguém num governo que está começando. E aí são idas e vindas. Um governo que, para tentar ser reeleito, renunciou impostos. E um governo que acabou de ser eleito, ansioso por reabastecer o cofre. E isso precisa deixar pelo menos duas lições. Assuntos de forte impacto econômico não podem ser tratados de forma casuística nem pelo governo, nem pelo Congresso, nem pelo calendário eleitoral e nem pela sanha arrecadatória. O Brasil precisa fazer uma reforma que diminua a alta carga tributária e a posiciona em patamar minimamente aceitável. Ninguém aguenta encher o tanque pelo preço da parcela do carro.